Assim diz a palavra do Senhor, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de calamidade, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Nestes momentos difíceis, lembremos que Deus tem planos maravilhosos para cada um de nós. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Sua promessa de nos honrar é verdadeira. Como dito em Salmo 126, os que semeiam em lágrimas, colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus feixes. Quando as tempestades da vida nos cercam, confiemos em sua fidelidade e no seu amor inabalável. Mesmo quando tudo parece incerto, Deus está trabalhando nos bastidores para nos abençoar e nos conduzir a um futuro repleto de esperança. Portanto, mantenhamos nossa fé, pois com Deus ao nosso lado, tudo dará certo. Se você crê nessa palavra, deixe seu amém aqui nos comentários. Que Deus abençoe a todos.